A Aline ficou desempregada por quatro meses no ano passado. Até conseguir uma nova oportunidade de emprego, a jovem ficou apreensiva. A gente fica preocupado, né, porque a gente tinha as nossas contas para pagar, na verdade. Eu fiquei, sim, realmente preocupada, principalmente quando foi chegando já o período da minha última parcela do seguro, que seria no mês de janeiro. O novo desafio profissional surgiu no fim de 2022. Há três meses ela trabalha numa empresa de telemarketing em Vitória e já pensa no crescimento profissional. Com três meses de experiência você pode ter, aí subir de cargo e essa é a minha intenção. Não ficar só como agente de vendas, né, mas crescer também dentro da empresa para uma outra oportunidade assim que surgir. Assim como a Aline, mais pessoas entraram no mercado de trabalho no ano passado aqui no Espírito Santo. De acordo com o IBGE, foram criadas 12 mil novas vagas de carteira assinada. A taxa de desemprego passou de 11,1% em 2021 para 7,9% em 2022. O percentual também inclui os trabalhadores informais. O índice de pessoas sem trabalho aqui no Espírito Santo ficou abaixo da média nacional, que registrou 9,3%. Em 2021, eram 13,2%. A renda média no Espírito Santo ficou em 2.709 reais. No último trimestre do ano passado, o Estado tinha 41 mil pessoas que desistiram de procurar emprego. São os chamados desalentados. Os dados do IBGE também mostram que no país a quantidade de pessoas atrás de uma vaga é 46% mais alta do que em 2014, ano que o Brasil atingiu a menor taxa de desemprego da série histórica. Para o especialista, apesar desse cenário, 2023 tende a ser melhor para quem busca uma oportunidade. Nós temos um centro logístico imenso que está sendo construído. Nós temos investimentos sendo feitos em diversas áreas. Vamos ver aqui a área de varejo, supermercados crescendo. Então, é um ano, para mim, apesar de tudo o que vem acontecendo no Brasil, para mim é um ano promissor para o Espírito Santo. Temos diversos segmentos aqui no Estado, né? E segmentos esses que vêm crescendo, principalmente na área de commodities. E segmentos esses que vêm trazendo muito de uma économique no Brasil,